Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu trouxe essa linda decoração no tema Turma da Mônica. Assistam o vídeo até o final. Quero desejar a todos um ótimo começo de ano, que esse ano de 2021 seja repleto de coisas boas para todos. Esse ano que passou não foi muito fácil, acho que para todo mundo, mas tenho muita fé que esse ano vai ser muito melhor. Então um ótimo começo de ano, que Deus abençoe a cada um grandemente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. Comecei aqui enquadrando o bolinho, passei chantilly em volta de todo o bolinho. E esse bolo vai ser muito lindo, eu gostei bastante do resultado. Vai ser um bolo bem colorido, no tema da Turma da Mônica. Então aqui eu já estou começando a fazer as rosetinhas invertidas. Estou usando azul anis, eu coloquei uma boa quantidade. Uma quantidade a olho mesmo, para ficar esse tom de azul bem forte. Esse bolinho é na forma 20x10, tá? É um bolinho de 2,5kg até 3kg, depende muito do recheio. Massa pão de ló de chocolate, já tem o vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card e na descrição, tá bom? Para quem quiser conferir. E recheio de brigadeiro. Aqui eu já estou fazendo aqui a outra fileira de rosetas. Eu estou usando o amarelo da Soft Gel. Coloquei também uma boa quantidade a olho. Eu queria umas cores bem fortes, bem vibrantes, né? Para destacar bastante essas tonalidades no bolinho. E o bico que eu estou usando é o 21 da Mago, tá? E eu vou fazer o bolinho assim, ó. Todo com essas rosetinhas invertidas. Eu amo esse trabalho, acho que fica muito lindo. Agora eu já passei para o vermelho. Eu estou usando o vermelho morango, também coloquei uma boa quantidade a olho. Aqui eu vou tirar, ó, que deu uma erradinha nas rosetinhas. Então eu vou tirar essas duas que ficaram imperfeitas. E vou fazer em cima, tá? Dá super certo. E se você ainda não me acompanha no Instagram, eu vou deixar aqui no vídeo. E na descrição, tá bom? Para quem quiser acompanhar o meu trabalho. Vão ser todos muito bem-vindos, tá bom? Conto aí com a presença de vocês por lá. Agora eu vou fazer mais uma fileira de azul, tá bom? Que eu achei que ia ficar bem bonito. Ia dar um destaque. Essas duas fileirinhas de azul. Então eu estou usando o mesmo chantilin com aquela mesma tonalidade, tá bom? Eu fiz já uma quantidade a mais, né? Colorei uma quantidade a mais. Pois eu sabia que eu ia usar aí duas fileiras de chantilin azul. E se você ainda não participa do grupo do Facebook, eu vou deixar aqui no vídeo. E na descrição o link, tá bom? Vão ser todos muito bem-vindos por lá. Prontinho, agora essas quatro fileiras já finalizadas. Nessa parte aqui eu vou usar o rosa. Eu usei um pouquinho do vermelho que sobrou. E acrescentei algumas gotas de corante rosa intenso da Soft Gel. Aí ficou esse rosa bem-cheguei. Um rosa bem-vivo. Eu também gostei bastante dessa tonalidade. Então eu vou completar aqui, sem segredos, como eu completei todas as outras fileirinhas. E assim vai ficar, ó. Essa mistura muito linda de cores. Agora aqui na parte de cima eu vou fazer o efeito de gramadinho. Então eu estou usando o bico 233, que é o bico chuveirão da Wilton. Eu, nessa tonalidade de verde, eu usei o restinho de azul que sobrou com o restinho de amarelo. Aí eu só misturei, coloquei algumas gotinhas de verde da Soft Gel. E já ficou nessa tonalidade super linda de verde. E eu gostei bastante dessa tonalidade. E eu vou completando aqui, ó. Vou rodando a bailarina e fazendo os gramadinhos. Acho que também fica bem bacana, assim, esse efeito. E o bolinho já vai estar super pronto. Se você gostou desse modelinho, não esquece de deixar aí o seu comentário, tá bom? Eu vou gostar bastante de saber o que vocês acharam. Bolinho já finalizado. Agora eu só vou colocar aqui o topper. Se vocês ainda não sabem fazer o topper pelo celular, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo certinho. Vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo, tá bom? Vale super a pena. E é um ótimo investimento, tá bom? E se vocês ficarem com alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tá bom? Que eu tenho o maior prazer em responder todos vocês. E assim ficou o resultado desse bolinho. Eu gostei bastante dessas combinações de cores. Eu achei que o topper ficou super combinando com o bolo. Olha que lindo. Fica um efeito muito lindo essas rosetinhas. Eu gosto bastante. Espero muito que vocês tenham gostado também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Desse modelinho. O que vocês acharam desse topper. E se você gostou, eu quero pedir pra você deixar o seu like, tá bom? Isso vai ajudar muito o canal. E eu vou saber que vocês estão gostando do conteúdo que eu venho trazendo pra vocês, tá bom? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreve e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.